Me chamo Melissa, tenho 23 anos e eu percebi o seguinte problema. Em pesquisas realizadas em campo, constatei que 8 em cada 10 pessoas não firmam um contrato formal na hora de contratar um serviço, causando assim problemas no decorrer do trabalho, alterando principalmente o preço e o prazo. A nova geração de jovens, a chamada geração Z, busca maior flexibilidade diante de horários engessados e falta de dinamismo. E a nova legislação trabalhista, atendendo as necessidades de mercado, propicia novas possibilidades de trabalho e negócios. A contrata-serviços será a solução para a divulgação livre dos autônomos, pois ela disponibilizará uma plataforma para realizarem seu marketing pessoal e receberem avaliações de seus clientes. Por outro lado, para os contratantes que necessitam de uma mão de obra especializada, oferecemos a ele a segurança de estar amparado por um contrato que é o nosso diferencial. Venho aqui apresentar a nova maneira de contratar um serviço, tendo segurança e liberdade, pois quero participar desse programa para impactar na forma de contratar, dando às pessoas uma ferramenta imprescindível para a negociação, assegurando-o em todas as partes, garantindo a concretização de muitos negócios. Obrigado. 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 Obrigado.